Senhores ministros, uma maioria de circunstância formada sob medida para lançar por terra todo um trabalho primoroso levado a cabo por esta corte no segundo semestre de 2012. É a isso que nós acabamos de assistir. Inventou-se inicialmente um recurso regimental totalmente à margem da lei, com o objetivo específico de anular, de reduzir a nada um trabalho que fora feito. Sinto-me autorizado a alertar a nação brasileira de que este é apenas o primeiro passo, porque essa maioria de circunstância tem todo o tempo a seu favor para continuar na sua sanha reformadora. Agora, inventou-se um conceito fantasioso e discriminatório para o crime de quadrilha. Segundo esse novo conceito, são suscetíveis de enquadramento na prática do crime de quadrilha somente àqueles segmentos sociais dotados de certas características socioantropológicas. Aqueles que rotineiramente incorrem na prática de certos delitos, como os crimes de sangue ou os crimes contra o patrimônio privado. Eu ouvi com bastante atenção argumentos tão espantosos quanto aqueles que se basearam simplesmente em cálculos aritméticos, em cálculos aritméticos e em estatísticas totalmente divorciadas da prova dos autos. Totalmente divorciadas da gravidade dos crimes praticados e documentados nos autos dessa ação penal. Enfim, totalmente divorciadas do contexto probatório individualizado que restou demonstrado no acórdão proferido por esta corte em 2012. Eu ouvi até mesmo, senhores ministros, a seguinte alegação. Eu não acredito que esses réus tenham se reunido para a prática de crimes. Há dúvidas de que eles se reuniram? Há dúvidas de que eles se associaram e que essa associação perdurou por quase três anos? Ninguém ousou dizer que essa associação não existiu. E o que dizer dos crimes que eles praticaram e que hoje, em relação aos quais, pagam pena, cumprem pena, cumprem pena, em presídio da capital federal? Como sustentar que isso não configura quadrilha? Crimes contra a administração pública, crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato. Crimes contra o sistema financeiro nacional, tudo provado, tudo documentado. Decisão condenatória transitada em julgado. Esta é uma tarde triste para esse Supremo Tribunal Federal, porque, com argumentos pífios, foi reformada, foi, como eu disse, jogada por terra, estirpada do mundo jurídico, uma decisão plenária sólida, extremamente bem fundamentada, que foi aquela tomada por esse plenário no segundo semestre de 2012.